E agora a gente vai para um cenário que conta a história da aniversariante de hoje. É o museu aqui da cidade de João Pessoa que foi inaugurado há menos de um ano. Eu lembro, recordo da inauguração desse museu que a gente mostrou aqui no programa. É uma excelente dica. Meus filhos, por exemplo, pedem para ir aí. E a Duibóis vai mostrar como é esse museu que conta a história da nossa capital João Pessoa. Vamos lá. O Museu da Cidade de João Pessoa que conta a história dessa nossa cidade. 437 anos. Para comemorar, você tem que vir aqui conhecer a nossa história. O museu fica próximo, em frente à Praça da Independência. Funciona todos os dias. Eu vou conversar agora com ela, que é a coordenadora aqui do museu. Muito importante esse momento. O que é que o pessoal pode encontrar aqui? As pessoas que visitarem o museu vão encontrar parte da história da cidade. Mobiliários da época que a casa foi construída. A casa é de 1925, foi quando terminou a construção dela. Conta também a história de por que João Pessoa recebe esse nome hoje. A gente já chamou Nossa Senhora das Neves, já chamou Frederica, Filipeia. E hoje chamamos João Pessoa em homenagem ao ex-presidente João Pessoa. A gente está aqui nessa sala, que tem essa mesa que é bem importante, histórica também, né, Débora? Essa mesa é a mesa em que João Pessoa despachava, né, então faz parte do nosso acervo de imóveis originais da época. Então a gente tem aqui a mesa em que João Pessoa despachava no seu gabinete. E seguindo, a gente tem a fotopintura, que é de Olívio Pinto, um artista também paraibano, que é a foto dele, a foto oficial dele enquanto presidente. A gente vai seguindo aqui, mostrando, essa é só um trechinho, né, porque o museu é muito grande, a gente vai deixar esse gostinho de quero mais para vocês, mas aqui também tem a história, né? Isso, aqui os nossos monitores, que são quem fazem as apresentações aos visitantes, né, nós temos as visitas guiadas, eles vão contar justamente essa história da fundação da cidade, os nossos povos originários, as populações que habitavam antes da chegada da colonização, né, conta as pessoas para que elas tenham esse sentido de pertencimento também. Agora a gente vai encerrar com esse artista aqui nosso, com as músicas que têm inspiração da nossa capital. Por favor. Vamos fazer pertença, que é soro pertencer, ser pertencente a esse lugar maravilhoso. É como um estado de espírito, Maraíba é um sentimento do extremo, oriental do meu peito, a capital do meu íntimo, porto de todos os barcos, em que parco de meu erro. Pertença, liberte o voo das caipotas das cabeças, e os ireireis incomorosos da lagoa das cabeças. Ó, já de volta, eita João Pessoa! Rapaz, eu sou muito orgulhoso de estar aqui. Eu tenho sorte, viu? Eu tenho sorte que eu saí de Patos, aí eu fui para Boa Vista, Roraima, uma cidade linda também, tá? Eu sempre dizia, eu só saio de Boa Vista para vir para uma pessoa. E aí eu estou. Obrigado, papai do céu. Obrigado. Ó, e dia 5 de agosto, né? É feriado em toda Paraíba.